Eu digo pra você que, às vezes eu fico preocupado por conta da força da grana que ergue e destrói coisas belas, como dizia o poeta Caetano Veloso. E às vezes me preocupa que o São João, nossa festa tão tradicional e secular, se transforme numa festa paulista dentro do meio de junho nosso. Então o empresário que às vezes está por trás disso tudo, a única coisa que ele se interessa é pelo vil metal, é um direito dele. Agora que me preocupa muito essa coisa de pastificar e trazer uma coisa que não é da nossa tradição, não é da nossa região, pra tomar conta da festa junina, nossa festa junina deixada pelos nossos pais, nossos avós. Mas, você que está me vendo, você é jovem, eu respeito a sua opinião. Agora, queria apenas que você nos ajudasse a manter essa tradição, porque um povo, uma nação, como é a nação nordestina, ela só é respeitada por conta das suas tradições, da sua cultura. Você pode falar inglês 50 anos, mas você não vai deixar de ser um nordestino, cabeça chata feito eu, que de vez em quando se trai falando inglês e faz, Oxente! Então, vamos cuidar do que é nosso, porque quem não sabe ter até o que tem, ele será tirado, isso é bíblico. Então, eu queria pedir a sensibilidade dos secretários e dos prefeitos do Nordeste como um todo, principalmente aqui na Paraíba, que tem um dos maiores São Joões do mundo, pra tomar um pouquinho de rumo, um pouquinho de... tomar um chazinho de simancol e respeitar esses artistas que construíram essa festa. Essa festa tá grande desse jeito, porque nós, eu e outros, três do Nordeste, trio nordestino, Luiz Gonzaga, Marinês, nós construímos essa festa. Então, quem... Teve um amigo nosso lá, que ele disse, o ingrato é pior do que o ladrão. A partir do momento que você exclui a verdadeira cultura popular da festa junina, você não tá sendo, você tá sendo pior do que um ladrão, você é um ingrato. Então, se lhe couber a carapuça, por favor, repense na sua atitude. E faça com que a festa junina seja festa junina nordestina, porque a festa é nossa. E a festa junina curricular? Tchau! Tchau!